De longe vejo o Salvador Vindo ao meu encontro Suas sandálias não posso desatar O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo De longe vejo o Salvador Vindo ao meu encontro Suas sandálias não posso desatar O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Tu és meu filho Em quem me alegro O meu prazer está em Ti O meu prazer está em Ti Tu és meu filho Em quem me alegro O meu prazer está em Ti Preparamos o caminho para o Salvador Preparamos o caminho para o Salvador Preparamos o caminho para o rei dos reis reina Preparamos o caminho para o rei dos reis reina Então vem, Senhor Rasque os céus e desce Seu cavalo branco Fiel é o cavaleiro Justo e verdadeiro Sua noiva apaixonada Sua noiva apaixonada De espera incendiada Vestida de pureza Com lâmpadas acesas Rasque os céus e desce Seu cavalo branco Fiel é o cavaleiro Justo e verdadeiro Sua noiva apaixonada Sua noiva apaixonada De espera incendiada Vestida de pureza Com lâmpadas acesas Ele já chegou Ele já chegou aqui O ambiente já mudou O meu coração queimou Eu vou adorar Se levante a geração Ele já chegou aqui O ambiente já mudou O meu coração queimou Eu vou adorar Se levante a geração Comprometida com a palavra Comprometida com a palavra do Senhor Elega as Suas mãos aos céus Preparamos Preparamos o caminho para o Salvador Preparamos o caminho para o Salvador Preparamos o caminho parau Preparamos o caminho para o Salvador Preparamos o caminho para o reino seis reina Preparamos o caminho para o Salvador Preparamos o caminho para o reino seis reina Então reina Então Rasga os céus e desce Em seu cavalo branco Fiel meu cavaleiro Justo e verdadeiro Sou noiva apaixonada Te espera incendiada Vestida de floreza Com lâmpadas acesas Rasga os céus e desce Em seu cavalo branco Fiel meu cavaleiro Justo e verdadeiro Sou noiva apaixonada Espere incendiada Vestida de floreza Lâmpadas acesas Então reina Então reina Senhor Então reina Senhor Então reina Senhor Senhor Vem reina Vem reinar aqui Vem reinar aqui Aleluia 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 Glorifica o nome do Senhor Jesus Aleluia, 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 aleluia Aleluia Antes do Fanuel Antes do Fanuel continuar Nessa música tão linda Vamos Vamos só Deixar o Espírito Santo Fazer algo muito profundo Em cada um dos nossos corações Sabe queridos O nome dessa música Que Deus deu pro Fanuel É a geração João Batista Porque João Batista Foi usado Por Deus Pra preparar o caminho Pra primeira vinda de Jesus E agora Deus quer usar Você meu irmão Você minha irmã Pra cada um de nós Sermos usados Pra preparar A vinda Pra segunda vinda de Jesus E é interessante queridos Porque a palavra de Deus Diz o seguinte Em Atos capítulo 3 Versículo 21 Que foi necessário Que Jesus subisse para o céu E que lá ele ficasse E só retornasse Depois da restauração De todas as coisas Em outras palavras Antes de Jesus voltar Vai haver cada vez Uma restauração A Bíblia fala A terra será cheia Da glória de Deus Como as águas Cobrem o mar E Deus quer usar Cada um de nós Como João Batista Pra preparar o caminho Pra volta de Jesus Deus quer te usar Pra restaurar esse mundo Pra glorificar o nome de Jesus Eu estou aqui Eu estou aqui pra lhe dizer O mal não vai vencer As trevas não vão imperar Antes de Jesus voltar Você verá um avivamento Sem precedentes Aonde todo joelho dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Ele é o rei Ele é o rei Venha Senhor Sua noiva está adornada Está preparada Venha Senhor Nós vamos fazer a nossa parte E nós vamos ver um dia Os céus se rasgarem E o Senhor voltando Naquele cavalo branco Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Preparamos o caminho Para o Salvador Preparamos o caminho Para o Salvador Preparamos o caminho Para o Senhor Preparamos o caminho Preparamos o caminho Para o Salvador Preparamos o caminho Para o rei dos reis Em uma só voz Preparamos Preparamos o caminho Preparamos o caminho Preparamos o caminho Para o Salvador Preparamos o caminho Para o Salvador Preparamos o caminho Preparamos o caminho Para o Senhor Para o caminho Preparamos o caminho Preparamos o caminho Preparamos o caminho Justo e verdadeiro Sua noiva apaixonada Te espera incendiada Vestida de pureza Com lâmpadas acesas Rasga os céus e desce Em seu cavalo branco Fiel é o cavaleiro Justo e verdadeiro Sua noiva apaixonada Vestida de pureza Com lâmpadas acesas Com lâmpadas acesas Com lâmpadas acesas Com lâmpadas acesas